Homens armados atacaram sinagogas e igrejas em duas cidades no sul da Rússia. Dezenas de pessoas, vários policiais e um religioso foram mortos. As autoridades confirmaram também a morte de seis dos atiradores. A sinagoga foi tomada pelas chamas depois de ter sido cercada pelos criminosos. Além do templo judaico, duas igrejas cristãs e um posto policial foram alvos dos invasores. Aqui, os policiais estão do lado de fora, de uma igreja ortodoxa russa, onde há relatos de diversas vítimas baleadas. Do lado de dentro, os atiradores disparam em direção aos oficiais. Neste outro flagrante, dá para ver os atiradores de preto cercando uma rua e disparando vários tiros. Nestas imagens, os criminosos montaram barricadas e armaram uma emboscada contra os agentes da polícia. Os ataques aconteceram em duas cidades da província do Daguestão, no extremo sul da Rússia. A região é predominantemente islâmica e a minoria de judeus e cristãos se concentra nessas duas cidades que foram invadidas. Segundo as autoridades, são dezenas de mortos durante os ataques. Seis atiradores também acabaram mortos, mas muitos conseguiram fugir. Nenhum grupo extremista reivindicou os ataques até o momento. Esse caso acontece três meses depois de um atentado terrorista a um teatro na capital, Moscou, que terminou com mais de 130 mortos. Neste episódio, o grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria.